Meu nome é Camila, sou psicopedagoga, tô passando pela minha quarta cirurgia do joelho, já fiz cirurgia renal, então sempre tive alguns probleminhas de saúde, né? O que tem acontecido, que as pessoas falam que diferenciou das outras cirurgias pra essa, eles não sabem explicar o porquê, apesar que eu sei, é que a minha recuperação tá super rápida, muito mais rápida, apesar de ter sido uma cirurgia mais complicada do que as outras, mas, incrivelmente, a cirurgia tá sendo algo além da expectativa do médico, inclusive, né? E as pessoas falam que meu humor está ótimo, que eu tô bem, que tá tudo diferente. Meu interior tá muito melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL